Fizeram esse esforço. Gente querida, eu sei que é preciso daqui do púlpito dizer alguma coisa que toque a todos na expectativa de que o Espírito Santo assim faça a aplicação desse texto na direção de todos vocês, de todos nós. Mas, de modo particular, essa é uma oração para quem está pedindo socorro. Não sei se um, dois, três, alguns, não sei exatamente que causas podem determinar esse grito de socorro no seu coração e na sua alma, mas a minha expectativa aqui diante de Deus e diante da inspirada palavra do Senhor é que esse texto alcance alguns. Espero que muitos, não sei, mas eu tenho absoluta certeza de que alguns vieram nessa noite aqui com um grito de socorro entalado no peito e no coração. de modo especial, essa vai ser uma oração dirigida a você, cuja alma, cuja vida, cujo coração grita por socorro. Talvez um grito sufocado há muito tempo ou um grito exposto há muito tempo por conta de uma situação antiga, crônica, instalada na sua vida, na vida de alguém da sua família, gente por quem você tem cuidado, amor, preocupação, não sei. Você sabe, o Espírito Santo haverá de aplicar esse texto dessa oração tão especial nessa hora, na vida de alguns, quem sabe de todos nós, nessa noite aqui. É o texto do Salmo 18, texto muito repetido. Já falei dele aqui algumas vezes. Esse texto me acompanha há muito tempo. No tempo em que eu tinha duas filhas bem novinhas e saía com elas bem cedo, eu, para o trabalho, antes disso, deixava as duas na sua escolinha. A gente fazia até uma coreografia sobre esse texto. Você vai ver, ele começa, ele se inicia com uma declaração de amor fervente a Deus. É um texto retrospectivo, dito, escrito, orado por Davi, olhando para trás da sua vida e vendo de que coisas e de quantas coisas Deus o havia livrado. E, então, nesse texto, ele pronuncia essa expressão. Houve um tempo, um dia, em que, pressionado, gritei por socorro e Deus ouviu a minha voz. Então, nós vamos ler aqui alguns versos. Você, se tiver o texto com você, mantenha a Bíblia aberta aí, por favor. Eu vou citar alguns desses versículos tão preciosos, sem muita intenção de construir aqui um sermão, mas apenas para inspirar o nosso coração e chamar vocês aqui para uma oração. Pode ser que seja uma oração meio autobiográfica, porque, além das causas que são bem pessoais e que me fazem me colocar diante de Deus pedindo socorro, há muitas causas relacionadas à vida da igreja. Hoje mesmo, eu recebi algumas mensagens de gente super querida, tão querida. Eu sei que essa é uma expressão meio redundante, dispensável, porque vocês todos são imensamente queridos. Mas gente que, de maneira especial, mantém ligação estreita com a nossa comunidade, e gente pedindo socorro, pedindo oração. E causas bem sérias e graves. E é nesse sentido que eu quero ler com vocês esse texto que se inicia assim. Eu te amo, ó Senhor, força minha. E as minhas meninas pequenininhas faziam comigo uma coreografia, que eu não vou repetir daqui para vocês não rirem de mim. Mas era alguma coisa assim. Eu te amo, mão no coração. Ó Senhor, força minha. Mostrava o meu muque como se eu tivesse muque para mostrar. E a gente repetiu muitas vezes esse texto que embalou meu coração nos tempos e nos dias em que a necessidade foi de uma oração curta, simples, singela, um grito de socorro. Gente, esse texto enseja aqui para o meu coração, imagino para o de vocês também, algumas perguntas. A primeira pergunta deriva de uma análise assim, muito ligeira, muito rápida, da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. A pergunta é a seguinte, que mundo é esse? Que vida é essa? O texto descreve certas situações que bem caberiam, tenho certeza absoluta, como uma descrição da sua biografia, com nuances distintas, próprias, peculiares, características da sua vida, do seu endereço, do seu CPF, da sua impressão digital, da sua casa, mas é a descrição generalizada do que se passa na nossa vida e a pergunta é essa, que vida é essa? Que mundo é esse? Se a gente fosse aqui tentando descrever traços de um ambiente super confuso à nossa volta, a gente teria muitas coisas para ilustrar situação política, um mundo convulsionado, a maior nação do planeta no que se chama lá de shutdown, governo paralisado, me refiro aos Estados Unidos, mas nada disso promove no ambiente da sua vida e do seu coração mais impacto, eu tenho certeza, do que as coisas que esse salmo descreve e que não necessariamente tem a ver com o ambiente confuso à nossa volta, elas tratam de coisas bem pessoais, no verso 4 e verso 5, Davi descreve esse ambiente na sua alma e no seu coração, nunca vai ser demais, sugiro que você leia esse salmo longo, 50 versículos de joelhos, em lágrimas, com o seu coração diante do Senhor, leia, releia, muitas vezes, é a descrição de um estranho mundo, de um ambiente super convulsionado, mas eu não me refiro necessariamente à convulsão externa, eu trato e o salmo trata do que se passa no ambiente mais privativo da alma e do coração da gente, o texto diz assim em verso 4, veja só, as expressões são muito fortes e na leitura desse salmo a gente não pode passar batido esquecendo do que o salmista está descrevendo, insisto para dizer, sem querer ser dramático, sem querer comover ninguém, mas essa é a expressão da minha vida, da nossa vida, da vida de uma igreja simples, não mega igreja como a nossa Betânia nas suas várias causas e questões, o salmista diz assim, laços de morte me cercaram, verso 4, laços de morte me cercaram, torrentes, vejam só, as expressões são exageradas, são gráficas, são generosas para descrever o tamanho da crise que se abatera sobre a vida do homem de Deus, Davi, ele diz, torrentes de impiedade me impuseram terror, é um texto fortíssimo, ele diz assim, uma torrente não foi um riachozinho, uma água que inundou minha vida de pressões de ímpios, de um mundo ímpio, me impondo o que ele descreve, homem de Deus, como sendo terror na sua alma, avança para dizer, cadeias infernais me cingiram, cadeias infernais, significa dizer que lá pelas tantas, Davi se sentiu um presidiário emocional, espiritual, afetivo, alguma situação que o fez sentir-se em cadeias e perpetradas contra a sua vida, diz ele, pelo inferno, um complô infernal, instalando a volta da minha vida, diz Davi, cadeias de natureza infernal, e avança para dizer, e tramas, planos, urdidos nos salões do inferno, assaltaram a minha vida, e tramas de morte, me assaltaram, me surpreenderam, gente amada e querida, novamente, sem querer exagerar na dose do traçado e do desenho de situações de muita crise, séria crise, grave crise, que podem envolver as nossas vidas, é ou não é assim que a nossa vida se passa, não continuamente, até se pode dizer que a vida de alguns parece que continuadamente atende exatamente a essa descrição, mas é que o que parece a vocês o surgimento de uma doença estranha que se instala de repente no seu organismo, o negócio que não funciona, os negócios indo mal, o seu trabalho, o emprego ruim ou desemprego, as crises que se multiplicam numa horrível diversidade instalada na família, ambiente que devia ser um ambiente de sossego, de descanso, de refúgio, mas um sem número de estranhas crises e às vezes a gente olha e diz essa crise desse jeito e dessa forma com esse desenho não poderia se instalar na família de alguém como Davi, de alguém como você e eu, como nós que andamos na presença do Senhor, mas se instalam. o que é que se pode dizer daquelas situações que talvez nem tenham muita objetividade, objetividade, você nem identifica muito bem, não sabe se o que se passa na sombra da sua alma tem a ver com o emprego ruim, as dívidas bancárias, a doença, mas lá pelas tantas aquele poço terrível do porão da depressão, não são poucos, não são poucas as pessoas assoladas por cadeias infernais que tem a ver com o quadro de depressão e a pergunta seguinte no meu coração diante da leitura desse salmo é assim o que é que eu posso fazer diante disso se a vida é assim se a vida propõe essas situações de maneira surpreendente inesperada sem aviso prévio como já lhes disse sem anestésico o que é que me cabe fazer o que é que eu posso fazer sem querer ser ácido nada você 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 e eu diante dessas situações que assaltam a nossa vida segundo a descrição desse texto laços laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me singiram tramas de morte me surpreenderam o que é que você pode fazer e eu posso fazer absolutamente nada de decisivo para mudar esse quadro essa situação claro que eventualmente cabe a você tomar providências profissionais se qualificar melhor bater as portas trabalhar mais mas a questão é que frequentemente a solução não vai ser ou não vai se dar exatamente por conta de um esforço extra da sua vida pelo menos por dois motivos para alguns é porque simplesmente não existe mais um pingo de energia extra que se pudesse investir no enfrentamento dessas tais cadeias infernais as tramas as urdiduras infernais contra a sua vida simplesmente você se encontra absolutamente exaurido esgotado sem energias para investir um pouco mais no enfrentamento destas situações será que eu me refiro só a minha vida essa igreja cujo cuidado de alguma forma um pouco maior pesa sobre mim ou será que também isso não se passa no ambiente do seu coração da sua vida muitas vezes o que é que você pode fazer no sentido de dar conta do que o inferno anda tramando contra você realmente com os seus próprios esforços absolutamente nada mas existe uma chave que permeia toda essa oração maravilhosa de Davi você pode sim recorrer a quem pode dar conta dessa crise a seu favor na sua vida e assim que esse salmo se inicia eu te amo ó senhor força minha em dois versículos o verso primeiro e o verso segundo aqui pelo menos oito nove dez pronomes pessoais me desculpem aqui o vacilo no português se eu errar na classificação do pronome mas me parece que é isso possessivos usados por Davi na primeira pessoa para se referir ao recurso ao qual ele havia recorrido para escape diante desses dramas e desses traumas na sua vida ele diz assim eu te amo ó senhor força minha ele não se refere a força da igreja ele não se refere a força da família ele pessoaliza a afirmação e declara o senhor é a minha força e sai desdobrando esse maravilhoso raciocínio dizendo e afirmando o senhor é a minha rocha o senhor é a minha cidadela o senhor é o meu libertador o senhor é o meu Deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte será que você e eu podemos nessas instâncias que se multiplicam perigosamente amersadoramente contra a sua vida será que a gente pode dizer de fato a pergunta o que é que eu posso fazer nesse enfrentamento desigual nada nada mas posso pedir socorro a quem pode tudo desde que você possa orar dessa forma tão pessoal tão pessoal um encontro com Jesus nunca será demais dizer que você precisa tomar numa noite como essa decisão mais crítica mais crucial mais determinante do rumo final da sua vida não somente para promover o escape dessas crises que é entregar-se completamente a Jesus e poder orar como salmista este Jesus este Senhor o filho de Davi que mais adiante seria aclamado entrando em Jerusalém ele é de fato o amor da sua vida a sua grande paixão a sua maior devoção você pode orar para Jesus nesta noite o Senhor é a minha rocha o Senhor é o meu escudo o Senhor é o meu libertador sem generalizações sem primeira pessoa do plural ou alguma coisa do gênero o tempo todo o que Davi diz é este Deus eu conheço pessoalmente conheço em Cristo que se revelou para ser o meu Senhor o meu libertador o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte o meu Deus em quem eu deposito completamente não apenas as minhas crises mas sobretudo a minha confiança amém meus irmãos minhas irmãs o que é que você pode fazer nada exceto recorrer a quem pode fazer tudo e este salmo não dá para a gente lê-lo todo aqui hoje 50 extraordinários versículos em que Davi descreve a ação de Deus em resposta ao clamor desse seu servo na minha angústia verso 6 na minha angústia invoquei o Senhor e é o que nós vamos fazer aqui em seguida na minha angústia invoquei o Senhor gritei por socorro ao meu Deus e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos gráfica expressão outra vez de um Deus que ouve ouve o clamor de quem lhe grita por socorro é o que vamos fazer juntos aqui nesta noite o Senhor ouviu a voz da minha angústia o clamor da minha alma eu gritei por socorro e esse clamor subiu ao coração de Deus penetrou-lhe os ouvidos e ele atendeu a minha voz e então o Salmo passa a descrever essa ação maravilhosa de Deus extraordinária a favor do seu servo é Davi dizendo Deus me atendeu o clamor da alma e da vida e interveio para me tirar desse aperto e desse sufoco verso 7 então a terra se abalou e aqui como lhes disse até o final do texto Davi vai dizendo como Deus age em resposta ao grito de socorro que nasce no coração de quem aposta toda a sua confiança a sua vida tudo entregue a Jesus e pode dizer ele é o meu escudo é a força da minha vida é a minha salvação Deus agindo a gente poderia dizer de maneira cósmica alterando o ambiente movendo céus movendo céus e terras terra chacoalhando as estruturas a sua volta o texto diz que Deus ouvindo o clamor dos seus queridos toma a iniciativa de mandar raios de promover um evento um evento cósmico de sacudir o ambiente de modo a liberar um pouco mais de ar para os seus filhos para as suas filhas nesse caso para Davi e nessa noite para mim para você para nós que a ele vamos clamar de modo que você consiga respirar melhor Deus agindo de modo a mudar e alterar as circunstâncias a sua volta e aqui a descrição é pródiga então a terra se abalou e tremeu nós vamos gritar por socorro ao nosso Deus e a terra haverá de se abalar e de tremer como aconteceu um dia quando a igreja orou e o texto diz que houve um chacoalhão naquele lugar em que eles estavam reunidos ou Paulo e Silas numa cadeia e um terremoto abriu as portas daquela prisão em resposta ao clamor dos seus servos então a terra se abalou e tremeu vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram baixou ele os céus e desceu uma intervenção soberana inaudita do Deus Todo-Poderoso para chacoalhar o ambiente a sua volta de modo que haja mais espaço para você ir e vir sacudindo as cadeias que o inferno impôs eventualmente por determinadas circunstâncias contra a sua vida Trovejou então o Senhor nos céus e houve granizo e brasas de fogo Deus age movendo céus e terra você enxerga a coisas a coisas que se tornam explícitas a sua vista em resposta ao nosso clamor e hoje haverá de acontecer assim nós vamos orar juntos e você vai perceber esse movimento estranho maravilhoso de ondas de vento a sua volta impulso do poder do Espírito de Jesus um trovejar celestial na direção das nossas vidas mas o texto maravilhoso dessa oração de Davi no Salmo 18 também é meticuloso para dizer que para além de Deus intervir no ambiente a nossa volta de maneira cósmica misteriosa inaudita Deus trabalha naquilo que me é mais caro e que no final das contas é mais decisivo nessas situações de aperto de pressão e de crise Deus trabalha no meu coração na minha memória na minha mente nas minhas emoções nas minhas sensações ele diz do alto me estendeu ele a mão e me tirou das muitas águas você se sentindo afogado afogando morrendo perecendo prisioneiro em resposta ao seu grito ao meu grito ao nosso grito ao nosso clamor o Senhor lá do alto me haverá de estender as mãos para me tirar desse poço profundo e ainda que as situações a sua volta continuem tão ruins quanto sempre mas sua vida haverá de sair desse poço pela misericórdia do Senhor do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas livrou-me de forte inimigo trouxe-me para um lugar espaçoso porque fazes resplandecer a minha lâmpada o Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas diz o salmista no verso 28 desse salmo bendito eu me sentia num escuro enorme cheio de sombras à minha volta o Senhor interveio e lançou luz nas minhas trevas e ele avança para dizer pois contigo desbarato exércitos com o meu Deus salto muralhas o Senhor opera no ambiente à minha volta mas também adestra as minhas mãos para o combate trata do meu coração infunde em meu peito em minha alma em minha mente em minhas emoções um combustível que se chama graça de Deus em Cristo de modo que eu sobreviva às pressões infernais contra a minha vida de maneira altaneira e altamente vitoriosa para o louvor da sua glória o Deus que me revestiu de força ele deu aos meus pés a ligeireza das costas ele adestrou as minhas mãos para o combate alargaste sob os meus passos o caminho estreitíssimo e ora o salmista alargaste sob os meus passos o caminho pois de força me singiste para o combate na minha angústia clamei ao Senhor invoquei o seu nome e ele do seu templo ouviu a minha voz gritei por socorro ao meu Deus e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos e então o Senhor haverá de operar majestosa e milagrosamente a sua volta movendo céus e terra mas também tratando do seu coração de modo que a calma seja restabelecida na sua vida e na sua alma de modo que haja paz quando lá de fora a guerra prossiga de modo que haja confiança quando o diagnóstico e todos os testes da sua volta indicam que não é possível mais ter esperança o Senhor age assim para o louvor da sua própria glória se assim é o que é que nos cabe fazer nós vamos invocar juntos o Senhor você não acha que vale a pena amém gente querida e amada muito me preocupa a vida da nossa querida igreja claro poucas coisas me preocupam mais são objeto de oração diária muito me preocupa o ambiente confuso que a gente tem enfrentado e vai enfrentar e não se pensa em alguma coisa muito simples são circunstâncias muito difíceis mas mas me preocupa é que você e eu sejamos capazes de resistir em tempos tranquilos em tempos mais hostis com essa oração preciosa maravilhosa o Senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte então o que me cabe fazer invocar o Senhor nos mesmos termos e da mesma maneira Davi declara que fez um pouco mais invocou o Senhor nessa confiança nessa disposição como já lhes falei se o raciocínio é simples e assim o raciocínio bíblico se minha vida é de Jesus se meu coração é dele se já me coloquei nas suas mãos esse processo bendito de posse da sua vida por Jesus inclui o traste a tralha o peso as loucuras as maluquices as coisas de que você não daria conta tudo você inteiro os problemas as dívidas os débitos pretéritos e presentes tudo nas mãos do Senhor então essa oração tem que ser uma oração profundamente libertadora de quem diz em primeiro lugar o Senhor é a minha rocha ele é o meu Deus ele é o meu libertador por consequência tudo que me pertence minhas aflições eu transfiro ao Deus que é a rocha da minha vida não fará o menor sentido orarmos aqui sem que você transfira a titularidade do peso do problema da angústia da aflição da imposição das cadeias das sombras da falta de luz para Deus em Cristo Jesus a nossa luz a nossa rocha o nosso libertador Davi ora um pouco mais reconhecendo que nessas situações descritas aqui no Salmo 18 verso 4 você as voltas com laços de morte cadeias infernais pressões de toda sorte de toda ordem a tentação baterá a porta do seu coração para você se distanciar de Deus ele diz eu permaneci na presença do Senhor pois tenho guardado os caminhos do Senhor apesar de tudo apesar dos pesares e não me apartei perversamente do meu Deus não afastei de mim os seus preceitos e me guardei da iniquidade invoco o Senhor na minha angústia clamo ao Senhor grito a Deus por socorro e peço que a sua graça me assista de modo que diante das maiores pressões da vida eu não negue o seu nome continue ao seu lado e o salmo se encerra numa exaltação ao libertador Jesus ao Deus que levou Davi vitoriosamente até o fim da sua jornada vive o Senhor e bendita seja a minha rocha verso 46 do salmo de número 18 vive o Senhor e bendito seja a minha rocha ou bendita seja a minha rocha glorificar-te e pôs Senhor entre os gentios e exaltarei o teu nome invocar o Senhor vamos fazer isso agora mantermo-nos firmes na sua presença porque em tempos de pressão a pressão também baterá a porta do seu coração na forma da tentação para você buscar um caminho alternativo a Jesus finalmente ora mais do que oportuna para você indicar como sua vida é diferenciada testemunho de alguém que passa por uma luta séria e grave permanece fiel firme diante de Jesus é no melhor sentido da expressão absolutamente devastador da incredulidade na vida dos seus pares gente que olha para sua vida e diz não é possível existe uma bênção existe uma graça sobrenatural não é possível é toque de Deus Estevam sendo apedrejado e olhando para Jesus e não conseguindo enxergar o rosto raivoso dos seus acusadores aqueles que o apedrejavam vamos orar minha gente amada é preciosa vamos ficar de pé um minutinho se você puder e se você estiver no seu coraçãozinho gritando por socorro a favor da sua vida ou de alguém mais por quem você queira orar nesse momento pode vir até aqui um minutinho para nós orarmos todos juntos na minha angústia clamei ao Senhor invoquei o Senhor gritei por socorro ao meu Deus o que nós vamos fazer gritar por socorro ao Senhor dado que Ele é o Deus da minha vida minha rocha eu te amo ó Senhor força minha e se você jamais orou essa oração você precisa orar dessa maneira agora eu quero dizer que o Senhor é a minha rocha é a rocha da minha vida é o meu libertador é a minha cidadela forte e firme se você puder ser tão pessoal quanto Davi o foi você também poderá descansar na intervenção milagrosa de Jesus a favor das suas causas porque você é dele então seus problemas passam a ser de responsabilidade do Senhor também a quem você haverá de ter entregue completamente a sua vida gritei por socorro ao meu Deus e Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos Senhor querido Tu sabes que entre nós a gente que pode orar esta oração o Senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o Deus da minha vida o meu socorro mas que se sentem completamente exauridos esgotados na sua capacidade de resistir as cadeias infernais as tramas da morte as torrentes de impiedade ó Deus o pavor o medo infundido pelas incertezas de um enfrentamento desigual muralhas altíssimas diante de alguns de nós de algumas de nós nessa noite a sensação de falta de ar de vida se afogando ó Deus bendito do alto dos céus estenda as Tuas mãos poderosas e salve e salve os Teus filhos e filhas de modo que possam nessa mesma noite dizer como Davi do alto me estendeu ele a mão e me livrou das muitas águas que não me puderam afogar Senhor entre nós irmãos irmãos alguns quem sabe a nos visitar que precisam de luz de modo que saibam qual o passo seguinte de modo que enxerguem ao menos o suficiente para não estarem mais paralisados petrificados diante das ameaças da vida e do mundo hostil em que estamos a viver Pai Celeste nós Te rogamos com o grito do nosso coração com o clamor das nossas almas que Tu promovas esse movimento cósmico estranho celestial inaudito que Tu agites os céus e a terra a favor do livramento da Tua gente e do Teu povo que Tu nos livres de nos perdermos nas urdiduras perpetradas pelo inferno contra nós nos planos feitos nos salões do inferno e colocados em marcha contra as nossas vidas guarda o Teu povo e a Tua gente os que sofrem por conta dos descaminhos dos filhos os que padecem por conta de enfrentamentos em família crônicos difíceis sem solução ó Deus em nome de Jesus Te pedimos que o Senhor dissipe estas trevas todas os que lutam com a doença insidiosa que se instalou no seu organismo sem aviso prévio ó Deus bendito amado Senhor que Tu promovas entre nós como naqueles gloriosos primeiros tempos também a cura divina a cura da alma mas acompanhada da cura do corpo como aquele paralítico perdoados estão os Teus pecados levanta faz Tua cama toma o Teu leito e vai para Tua casa andando solto e livre meu Jesus bendito nestes tempos trabalhosos do fim banha nossa alma dessa doce docíssima e inigualável e incomparável paz de Cristo que é sede a todo entendimento trabalhe as nossas mãos para que naquilo em que devemos metê-las a serviço das Tuas causas e coisas o fazermos de maneira excelente combatermos de maneira maravilhosa e com muitos resultados para a glória do Senhor dá-nos aos pés a leveza a ligeireza da coça para que os Teus filhos e filhas avancem louvando o Teu glorioso nome em bons cenários ou em cenários de turbulência e alta chuva obrigado a Deus porque podemos gritar ao nosso Deus por socorro porque por conta do sangue de Jesus vertido na cruz do calvário não há mais barreiras a nos separarem do santo dos santos obrigado Senhor louvado seja o Teu santo e precioso nome e por Tua mesma graça garante as nossas vidas de modo que este seja um povo fiel a Jesus que não nos apartemos perversamente do nosso Deus ó Pai Celeste ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome no meio dos gentios dos que não conhecem o Deus da graça a nossa rocha e o nosso escudo obrigado ó Senhor por esse banho do Teu poder sobre nós nessa noite em nome de Jesus amém 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 amém